Mas quais são os tipos, o que que ele tem que, quais são os tipos de infrações, né, pra ele ser penalizado? Porque eu vou dar um exemplo. Hoje, fazia tempo que uma sexta-feira não era tão loucura como foi hoje de pregão eletrônico aqui. Ao mesmo tempo, eu estava participando de quatro, no mesmo horário. E eu falando, eu gravando o conteúdo para os alunos, eu com o celular aqui, e digitando um lance. Na hora de digitar, eu esqueci, eu esqueci não. Esbarrei a mão aqui no teclado, em vez de digitar 55 reais, digitou 55 centavos. Eu falei, puta que pariu, e agora? Por quê? Se a gente está usando software de lance, isso não acontece. Até eu recomendo quando tem muitos itens e quando é uma loucura igual hoje. Só que foi uma falha que eu mesmo cometi. E na hora, o cliente, eu no telefone, já me liga o cliente no outro, que é um cliente pontual, uma cliente, né? Ela falou, Éder, o lance está errado. Eu falei, aí eu tranquilizei ela na hora, falei assim, não, pode ficar tranquilo, que nós estamos entrando em contato com o órgão pra ele cancelar esse item. Mas você sabe que lá no Comprasnet, ou qualquer portal, o pregoeiro não atende na hora? Não. No Comprasnet, não é igual outros portais que você consegue cancelar o chat, né? Cancelar o lance, deixa eu falar aqui, tá bom? Você não consegue cancelar o lance. Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer agora? Pra minha felicidade, o pregoeiro entendeu que era inexecuível e foi lá e excluiu o lance, sem criar algum problema pra esse cliente. Então, nessa hora, ia terminar o pregão, o lance não era um lance que arremataria, porque era um lance de 1% do valor. O que ia acontecer nessa hora? Eu seria penalizado. Música Música Música